Eu te mando uma mensagem assim, de janeiro até agosto eu te fiz forte, te protegi, te livrei de uma porção de coisas, impedir que várias coisas negativas acontecessem com você. De setembro a dezembro eu te farei feliz, farei você prosperar, farei você realizar os sonhos do seu coração. Todas as coisas que você passou até chegar a esse mês agora que nós estamos de setembro, foi só uma preparação para o que há de vir para você. Você orou, você pediu, você pediu libertação nos seus relacionamentos, você pediu que Deus abençoasse as suas finanças, você pediu que aquela porta fosse aberta para você, você pediu união no seu matrimônio, você pediu promoção no seu emprego. É agora que eu entro com a providência para te fazer feliz. Eu não negligenciei e nem deixei de ouvir nenhuma das suas orações. E você sabe que aqui não tem conversa fiada, né? Tem mensagem do universo para você respondendo as suas orações. Então Deus diz para você que de janeiro até agosto, ele cuidou de você como sempre fez, te protegeu, te preparou para o que há de vir agora. Muita prosperidade, muito amor nos seus relacionamentos, a estabilidade aí nas suas finanças, portas abertas, várias conquistas. Então te preparo, porque daqui para frente, aquilo que você pediu em oração, você achava que você não estava sendo ouvido, achava que Deus não estava te ouvindo. Não, Deus só estava te preparando. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Portas abertas, finanças em dia, prosperidade, muito amor aí nos seus relacionamentos, reconciliação, abundância financeira. É isso que virá para você nesses próximos meses que virá. Deus só estava te preparando. Ele não negligenciou e não deixou de ouvir nenhuma das suas orações. Então fique firme, porque de agora para frente é só vitória, só prosperidade e muito amor aí para você nos seus relacionamentos. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, xalom. Espero que essa mensagem te encontre aí firme e forte e de pé para poder usufruir as bênçãos aí que estão vindo aí para o seu caminho. Beijo, beijo, tchau, tchau. Namaste, xalom. Se cuida e até o próximo vídeo. Essa é a mensagem do universo para você respondendo as suas orações. Fica com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.